O que é a caravana de da'wa? 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 A caravana de da'wa? O que é a caravana de da'wa? O que é a caravana de da'wa? O que é a caravana de da'wa? Há mais de 200 anos. Há quase 300 anos o Qur'an está aqui. Não tem nenhuma diferença com o Qur'an que... As cópias que nós hoje temos. Este é o mistério do Qur'an. É só para ver que, de facto, este livro é o livro que vem por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E a mesquita? Qual é a história da mesquita? O que é que... Antes de entrar na mesquita... Sim, sim, sim. Eu acho que... Só queria contribuir numa palavra, dizendo que... Com esse Qur'an, é sinal da autenticidade do próprio Qur'an. E também, quando apanhamos menores de idade, crianças ou idosos, a decorar o mesmo Qur'an com facilidade e a recitar com unanimidade, isso é a autenticidade do Qur'an. Vê-se que é um livro divino. Pode apanhar que um moçambicano, um etíope, outro árabe, estão a ler as mesmas coisas, as mesmas palavras. Isso prova que o Qur'an é um livro divino. Como já tinha adiantado, se você apanhar a Bíblia, a Bíblia que se lê em Moçambique, não é a mesma Bíblia que vai se ler na África do Sul. Não é a mesma Bíblia que vai se ler em Tanzânia, porque os idiomas, as línguas são diferentes. Mas o Qur'an é a mesma coisa em todo canto do mundo, mesmo nas extremidades de cada país. Então, só com isso, seria uma mensagem para todas aquelas pessoas, para todo aquele que desdenha e despreza na autenticidade do Qur'an. Desacumullah Khair. Muito certo, muito certo. Bom, isto traz uma admiração muito grande para nós. E o Cheikh Abu Bakr já disse tudo. Estão aqui os manuscritos, desde aqueles tempos até hoje. está aqui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. A salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Até lá. Masha'Allah. Subhanallah. É algo mesmo histórico.